Não Queiras Nem me deixe nada que ao fim Eu não mereça Vê se me deitas depois Culpas no rosto Isto é sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso E até aposto Que não gosto de ninguém Podes sorrir Podes mentir Podes chorar também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Quem salve se te esquece Ou se te quero Quem salve até se é por ti Por quem eu espero Se eu gosto ou não Afinal Isso é comigo Mesmo que penses Que me convences Nada te digo De quem eu gosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso E até aposto E até aposto Que não gosto Podes sorrir Podes mentir Podes mentir Podes mentir Podes chorar também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Men às paredes confesso dejes Ou se me�akov Não se잖아요 É verdade Não sejam feed